E com o nosso balanço geral, vou chamar o Guilherme Batista mais uma vez, que está hoje em Rolândia. Ele acompanhou, junto com o Eliandro Piva, a... não é a reconstituição, porque esse pedido foi negado pela justiça, mas é uma nova perícia do Instituto de Criminalística. E a novidade que você me trouxe, Guilherme, na sua primeira participação, é essa nova tese da defesa, da possibilidade de alguém ter pulado na casa e ter tirado a vida da Eduarda. Isso, pra mim, é uma novidade. Pois é, Parra, pra mim também, e acredito pra todo mundo que acompanhou essa nova perícia, o perito, o doutor Luciano Bouchardes, diretor do Instituto de Criminalística, teve uma hora que ele saiu na primeira casa, a gente fala ao vivo aqui da segunda casa, onde o corpo da menina Eduarda Xigematsu foi encontrado enterrado, mas há informações de que ela teria sido encontrada morta numa outra casa localizada aqui nas proximidades, onde ela morava com a avó e o pai. E lá nessa primeira casa, o Luciano Bouchardes, ele sai uma hora pro quintal e começa a fazer fotos desse muro, que fica bem ao lado, inclusive, de um terreno que tá vazio. E aí a gente recebeu a informação por lá de que os advogados de defesa também teriam apresentado essa nova tese, de que uma pessoa poderia ter invadido essa casa e ter matado a Eduarda. A gente lembra o nosso telespectador que a principal tese da defesa sempre foi aquela de que a Eduarda teria cometido um suicídio, de que o Ricardo teria chegado até a residência e encontrado a própria filha, inclusive, enroscada numa corda na maçaneta da porta do quarto onde ela dormia. E num ato de desespero, ele colocou o corpo da filha no porta-malas do carro, trouxe ela pra essa casa, que também é de propriedade dele, e enterrou a menina dentro da garagem. E aí uma denúncia anônima foi feita, a polícia conseguiu localizar o corpo, e desde então, desde 2019, o Ricardo, ele tá preso respondendo por essas acusações, pela ocultação do cadáver da Eduarda e também pelo homicídio da própria filha, apesar de todas as alegações, todos os argumentos apresentados pela defesa até então. Lá naquela casa, então, foram realizadas diversas fotografias, quatro peritos participaram dessa nova perícia, desses novos exames, cinco peritos, na verdade, e aqui na casa onde o corpo da menina foi encontrado enterrado, os peritos também realizaram um outro trabalho, realizaram uma análise, e principalmente lá dentro da garagem, vou pedir pro Eliandro Piva mostrar pra gente, essa casa, inclusive, que é bastante emblemática, ficou aí no imaginário, não só dos moradores aqui de Holândia, mas de todo o Estado, justamente porque foi palco desse crime chocante, desse crime brutal. Depois que os trabalhos foram realizados, a gente conversou com o Luciano Bouchardes e ele disse pra gente que agora vai precisar entre 30 e 45 dias pra realização desses novos laudos. Depois que isso for feito, a análise deve ser encaminhada à Justiça e anexada aí aos autos do processo, e só depois disso, então, a Justiça deve definir uma nova data pro julgamento, tanto do Ricardo quanto da Terezinha de Jesus Guinaia, avó da menina Eduarda Shigematsu, que também responde criminalmente por envolvimento no crime. No caso, perdão, uma vez que segundo as investigações, a Terezinha sabia que a neta estava morta, mas não disse nada pra polícia, e assim como o Ricardo, a Terezinha também nega todas as acusações e se diz inocente. Vamos conferir um trecho, então, da entrevista do Luciano Bouchardes, o diretor do Instituto de Criminalística, que conversou com a imprensa depois dos trabalhos realizados aqui em Holândia. Vamos ouvir. Um trabalho pericial é um trabalho isento, né? A gente não está aqui pra auxiliar o Ministério Público, não estamos aqui pra auxiliar a defesa, estamos aqui pra auxiliar a justiça e tentar trazer a verdade dos fatos à ação penal. Então, não vou comentar com relação a esses pronunciamentos. O que, todas as diligências que foram solicitadas à polícia científica foram realizadas, né? Quer sejam as diligências que foram solicitadas pela autoridade policial, pela autoridade judicial, todas elas foram realizadas, né? Algumas de maneira complementar, isso é bastante comum, né? Você vai examinando, vão surgindo novas evidências, são solicitadas complementações. Os laudos foram apresentados em juízo, né? E a polícia científica está à disposição de eventuais complementações, de eventuais esclarecimentos de qualquer um dos trabalhos que foram realizados, né? Vamos, sim, fazer um trabalho eminentemente técnico e apresentar, levar à ação penal fatos incontroversos, né? Não há justificativa para você requerer um exame da polícia científica para trazer mais dúvidas aos autos, né? Então, a ideia é que as respostas a esses questionamentos que foram apresentados possam, espero, né? Que esclarecer fatos eventualmente obscuros ainda. Pois é, Parra, tá? Então, Luciano Bouchard, diretor do Instituto de Criminalística, o Eliandro Piva, que acompanha a área policial como ninguém, me disse que foi a primeira vez que ele viu todos os peritos, praticamente todos os peritos, foram cinco peritos empenhados em um mesmo trabalho realizado aqui em Rolândia, nessa casa onde o corpo da menina foi encontrado e também na casa onde ela teria sido morta. Agora, resta nos esperar aí pelo resultado desses novos laudos, mas eu adianto, os advogados de defesa insistem que é preciso realizar uma reconstituição dos fatos, o pedido foi feito lá em maio, um pedido que, inclusive, adiou o julgamento, a justiça negou depois de argumentos apresentados pela criminalística, mas os advogados do Ricardo Seide vão continuar insistindo nessa tese da importância da reconstituição, disseram, inclusive, que podem apresentar recursos até no Tribunal de Justiça, e é uma situação que deve arrastar cada vez mais esse caso, cada vez mais o julgamento aí, tanto do Ricardo como da Terezinha. Nós conversamos com os advogados de defesa, com o advogado da mãe da Eduarda Chigematso, que também acompanhou os trabalhos. A reportagem completa do caso, o Parra, está ficando pronta, e daqui a pouquinho a gente traz todos os detalhes nessa reportagem para o nosso telespectador. Valeu, Guilherme, obrigado por enquanto. O Leandro bem lembrou da força-tarefa montada pelo Instituto de Criminalística. O Instituto de Criminalística nunca foi questionado aqui em Londrina, e em toda a região onde atua. Então, já que houve um questionamento de uma parcialidade do Instituto de Criminalística, os peritos falaram, tudo bem, vamos todo mundo lá. Mostraram força e fizeram todo o trabalho que tinha sido feito na época em 2019, e refizeram hoje, colocando os detalhes que estariam faltando. Fizeram tudo isso. Agora, se há, então, essa necessidade de se fazer uma reconstituição do crime, que se faça isso? O que a gente quer ver é um julgamento logo desse caso. Primeiro, trabalham com a hipótese de um desaparecimento. Depois, a Eduarda não tinha desaparecido, porque a avó chorou, enfim, a avó sabia que o pai, que, pelo apontamento da polícia, de que o pai teria matado a Eduarda. Então, primeiro, a criança tinha desaparecido. Depois, ela apareceu morta em casa. Em tese, vítima de um suicídio. Ela teria tirado a própria vida pendurada numa corda. Aí, agora, dois anos, quase três anos depois do crime, aparece uma nova tese de que alguém teria pulado o muro e assassinado a Eduarda, e o pai teria enterrado o corpo da criança. Estranho. Estranho. Tudo isso tem que ser devidamente esclarecido. E a gente vai acompanhar passo a passo desse caso. Eu quero crer que a defesa quer esclarecer tudo e não empurrar para frente esse julgamento, como a gente vê em muitos casos no Brasil, onde a defesa fica arrumando estratégias para poder postergar o julgamento. Eu quero crer de verdade que os fatos têm que ser esclarecidos. Meio dia 24, a gente vai acompanhar esse caso e volta já já com a reportagem completa para você. Falando do caso Eduardo, a gente trouxe para você a informação que o Instituto de Criminalística foi em peso para a Rolândia hoje pela manhã porque a defesa do Rafael Sede e da Terezinha Guinaia contestava a primeira versão da criminalística. Os peritos foram lá em 2019 para fazer as fotos, as medições, a análise, tudo certinho. A defesa disse que o Instituto de Criminalística tinha atendido a versão do Ministério Público e não de ambos os lados, da acusação e da defesa. Por isso, hoje, os peritos foram em peso para a Rolândia para fazer uma nova perícia no local onde a Eduarda foi encontrada morta e no local em tese onde ela teria sido assassinada ou cometido um suicídio. A gente vai trazer a reportagem completa para você agora. A reportagem é do Guilherme Batista e do Eliandro Piva. Os trabalhos começaram pontualmente às nove da manhã. O time de peritos foi até a casa onde, em abril de 2019, a menina Eduarda Shigematsu, de 11 anos, teria sido morta. O pai dela, Ricardo Seide, responde pelo assassinato da própria filha, que foi estrangulada. A defesa, no entanto, insiste que Eduarda tirou a própria vida. Foram os advogados de Ricardo que pediram pela realização de uma reconstituição dos fatos. A solicitação foi feita em maio deste ano, às vésperas do júri popular do acusado, que na época precisou ser adiado. Os peritos disseram que a reconstituição seria inviável pelo tempo que já se passou, mas aceitaram realizar novos exames. Eles tiraram fotos do quarto onde Eduarda teria sido encontrada já sem vida e também dos muros da casa onde a menina morava com o pai e a avó, Teresinha de Jesus, que também responde por envolvimento no crime. Outra tese apresentada pela defesa é de que alguém teria invadido o imóvel para matar Eduarda. A perícia foi feita no local aqui onde o corpo foi encontrado. No entanto, no local onde supostamente teriam ocorrido os fatos que ela teria ou se suicidado ou sido morta, naquele local não foi feita a perícia. Então não tem como a defesa fazer uma defesa qualificada sem que esses elementos sejam esclarecidos. porque, como já dissemos, a defesa não quer criar fatos, mas ela quer que os fatos que ocorreram sejam trazidos à luz para que a defesa fique fazendo a defesa daquilo que não tem conhecimento. E como a polícia e o criminalista é que tem esse dever de fazer a perícia e por esse motivo foi solicitado. O trabalho dos peritos continuou em um segundo endereço também no centro de Rolândia, onde Eduarda foi enterrada por Ricardo. O corpo da menina foi encontrado em uma cova rasa na garagem dos Fundos depois de uma denúncia anônima. Imagens de câmera de segurança da rua divulgadas na época mostram o acusado chegando de carro no imóvel no dia em que Eduarda foi dada como desaparecida. O corpo dela estava no porta-malas do veículo. Os peritos concentraram os trabalhos justamente no local onde o corpo foi enterrado. O novo laudo da criminalística deve sair em no mínimo 30 dias. A perícia busca levar aos autos a verdade dos fatos. E essa verdade dos fatos muitas vezes vai ao encontro do que o Ministério Público quer, muitas vezes vai ao encontro do que a defesa espera. Então, são laudos que vão ser elaborados, como falei, baseado em evidências científicas. E ao final desse documento as partes poderão avaliar se foi mais satisfatório ao Ministério Público, se foi mais satisfatório a defesa. Os advogados de Ricardo Seide acompanharam todo o trabalho dos peritos e disseram não ter ficado satisfeitos com o que viram. Eles insistem que é preciso realizar uma reconstituição dos fatos, levando em conta os aspectos cronológicos do crime. A defesa garante que deve apresentar novos pedidos à justiça, na segunda instância, se for preciso, solicitando a realização desse trabalho. Essa verdadeira batalha de recursos deve fazer com que o caso se arraste ainda mais e seja julgado só no ano que vem. Se a autoridade vem no local dos fatos, ela sempre vai acrescentar alguma coisa e esse é o objetivo da defesa, que sejam acrescentados elementos que até então não tinham sido trazidos ao processo. O trabalho pericial é um trabalho isento. A gente não está aqui para auxiliar o Ministério Público, não estamos aqui para auxiliar a defesa. Estamos aqui para auxiliar a justiça e tentar trazer a verdade dos fatos à ação penal. Para o advogado da mãe de Eduarda, que também acompanhou a nova perícia, os pedidos da defesa têm o único propósito de postergar cada vez mais a realização do julgamento. É muito angustiante aguardar essa realização, tantos adiamentos, mas agora que foi realizado esse exame, que foi a princípio, o último que estava pendente, possivelmente vai ser marcado tão breve. O depoimento aqui, depoimento, perdão, a opinião que vem aqui da Natália coloca realmente em xeque tudo aquilo que eu questionei agora atrás. O Parra, se a menina realmente foi assassinada, por que que foram até a delegacia para dizer que ela estava desaparecida? Por que que o corpo foi enterrado pelo próprio pai? desaparecida com vários pontos de interrogação? Depois de três anos, chegam a essa nova tese, por que que não esclareceram isso com a polícia lá atrás? Outra aqui, Parra, eu não acredito nessa versão que eles estão contando. Esse caso precisa ser julgado e julgado logo. Foi o que eu disse. Por que que não trouxeram esses elementos lá atrás? Por que que estão trazendo isso à tona agora? Será que estão querendo empurrar um pouquinho para frente esse julgamento? Estão querendo ganhar tempo para fazer realmente essa reconstituição do crime? Não estou fazendo um juízo de valor aqui não, tá? Eu não posso fazer um juízo de valor se não sou processado. Estou querendo perguntar apenas. Não estou afirmando nada, estou perguntando as coisas aqui. Estou colocando um questionamento. É triste. Uma menina de 11 anos de idade ser morta no entendimento da polícia e do Ministério Público pelo próprio pai com a avó sabendo disso, acobertando o caso. Tem que ir à júria. Tem que ser julgado logo esse caso. Porque enquanto não for julgado, para a família fica uma ferida sempre sendo aberta. Sempre a casquinha vai ser retirada e o sangue vai escorrer. Enquanto não se tem o julgamento. Não que a Eduarda vai ser esquecida, mas quando há um julgamento do caso, é um novo capítulo que se forma dali em diante. Você fecha aquele capítulo, começa um novo. Então a gente espera que esse caso seja julgado logo, viu? Tchau. Tchau.